Então, pessoas, voltamos aqui com o Handling. Deixa eu dar uma olhada aqui. Um, dois, três... Aqui na área do Rio. Aqui na área... Do empresa lá. Falta um. Aqui na área do Rio também. E não tem mais. Cara... Eu não vou achar o Freewatch nem fudendo, cara. Enfim. Bah. Tá, como é que tá? Deixa eu dar uma visita aqui no meu amigo, não amigo. Vai pra cá, né? Putinha. Migo. Obrigado. Tenha um bom dia. É pra cá que a outra toca, né? Não. Vamos lá. Tchau. 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 Não entendi a cada um o meu símbolo da minha tetoca. Eu vou fazer a peça. É, pra cá, pra cá. E de sapcava. Ah, dá pra pegar aqui agora? Dá pra pegar outro ouro? Não Não, é só a minha ou a fita aberta? Não Vou aproveitar que a comida tá boa e bora dormir Tinha um cesto de... Corpo Enfim Vai de cima Tá, o inverno passou Que lindo, pena que provavelmente vai ser tudo... Queimado Ou desmatado de algum outro jeito Inimigos mais próximos conseguem te ouvir É Imagina Olha só como o jogo tá mais bonito, gente Tá Vamos por aqui primeiro Eu sei lá onde é que eu tô indo Frutinha Ah Que porra é aquela de... Não sei Hehehe Hum Bom, eu podia voltar pra toca, só que eu quero explorar O que é isso? Fazendinha? Vamos na fazendinha primeiro Eu não preciso de comida agora Mano, por que essas pessoas usam máscara? Mano, por que essas pessoas usam máscara? Mas é que eu... Vai lá, vai Vai lá, vai E aí Ah, acho que ele é um lugar pra se esconder. Opa, calma, volte. Não entendi. Tá mais fácil de achar comida aqui, mano. O chocolate podia estar vivo. Se eu tivesse vindo antes. Se eu tivesse vindo. Mano, a comida é abundante. Não preciso matar o coelho. Aqui é a toca. Vamos voltar, então. O que eu posso levar de lanchinho? Vem cá, vai arrombando. Vamos. Vamos pra toca, Dani. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É, já descobri. E o guaxinim sumiu do mapa. Bom, guarda uma olhada lá na fazendinha. Tchau, tchau. Não é pra esse lado que fui aí, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você é louco? Pô, que isso, cara. Vai o doido com uma máscara atacando num bicho morto ali. Vou ficar aqui mais normal, tá louco? Tchau. Tchau. Aqui não tem saída. Olha, tem um lugar ali sendo fumaça. E um negócio aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, raposa não consegue dormir, tô ligado. Tchau, tchau. Ah, eu não tinha visto o negócio. Tchau, tchau. 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 Vou ficar carregando até precisar. O cara cortando a árvore da coruja. O cara cortando a árvore da coruja. O cara cortando a árvore da coruja. O cara tá lá agora. O cara cortando a árvore da coruja. 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 Olha aí, mano Não acho que como é a guia Que susto do cacê Que susto do cacê Bom dia Obrigado Obrigado Tá, uh... Então, cadê o filhote? Ah, mais uma vítima Calma aí, meu filho tá por aqui Tá, tá aqui Tá, na próxima descida aqui eu desço Aqui Aí a gente vem pra cá Certo? Certo Mais rápido, gente Segue reto, segue reto Opa Ah Enfim Opa Dá pra andar por aqui Bom dia Tô certo Tô certo Hum... Não, mas tem que dar Não, não funcionou Não, não funcionou Opa Um... Meu Deus.... Tô... Tava . Tava 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 Tchau, tchau. Tchau. Será que agora dá? Ah, pensei que o meu filho tava aqui, mano. Tchau. 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 Tchau.